Deus, como sempre, fazendo tudo perfeito. Olha quem Ele está colocando hoje aqui na nossa rua, visitando a nossa rua. Veio comprar kisuke para fazer suco. Vem comprar as polpa para fazer kisuke, como posso dizer assim, os homens de rua lá, onde a gente atende o rancho de Benedito. Eu sei que o senhor é mais novo do que eu, mas nós somos contemporâneos. O senhor lembra do kisuke com pão massa fina? E esse kisuke é que vale a pena porque por trás dele está um gesto de carinho, está um mimo e um ato de amor. Esse aqui é o padre Zé Geraldo, aquele que eu falei no rádio, lá no programa. O homem que está revolucionando a nossa cidade. Tudo de bom para o senhor. Eu que agradeço. E que a poesia se reparta sempre como pão. Está aqui o nosso poeta.